Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três, quatro Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não é sonhar Eu só peço adeus Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Obrigado.